O que você está assistindo em Gaza é uma guerra fratricida. O que você está assistindo agora no Líbano é ataque fratricida. Toda guerra entre judeus e árabes foi conflito fratricida. Mas os crentes resolveram cultuar Israel, porque Israel foi transformada desde 1948 no principal sinal escatológico definidor da volta do Messias. Então tanto faz o que Israel faça, ele pode virar um diabo coletivo com governantes que sejam piores do que o pior rei de Israel, que é o rei Manassés do passado, um demônio na realeza. Para eles tanto faz. Israel tem permissão para matar, roubar e destruir a vontade. Aí eu digo um negócio desse, tudo que é crente que não entende nada, nem leu a Bíblia do Antigo Testamento, muito menos Jesus e o Novo Testamento, muito menos o ensino dos apóstolos, muito menos a história da igreja. Ele se levanta, olha o herege, isso e aquilo. Agora eu tenho minha consciência totalmente acalmada e pacificada diante de Deus de que eu estou dizendo as coisas que os profetas, o melhor dos profetas de Israel, todos eles disseram, e o que Jesus disse, fez, ensinou e encarnou, e o que os apóstolos mandaram que fosse praticado. Eu não tenho a menor dúvida, nem eles, os pastores sabem, o povo aqui na ignorância, ouve os pastores dizerem, não ouçam o Caio porque ele é um herege. Mas eles nunca nem checaram, eles só seguem a manada.